Vamos voltar até os nossos estúdios na cidade de São Carlos, na Casa da Clube, na esquina da Torre. Agora a informação é saúde, temos mudanças por aí, Karine? Isso, André. Essa é uma excelente notícia para os são-carlenses, pois deve desafogar bastante o atendimento nas unidades de pronto atendimento. Eu vou explicar agora para vocês. A UPA do bairro Cidade Araci foi habilitada pelo Ministério da Saúde e com a aprovação do governo federal, a unidade deve receber R$ 100 mil mensalmente do Sistema Único de Saúde, o SUS, para auxiliar nos gastos. Segundo a Prefeitura, atualmente o custeio total das três unidades de pronto atendimento de São Carlos é de aproximadamente R$ 2,7 milhões, uma média então de R$ 900 mil cada. As duas outras UPAs, que é a da Vila Prado e do Santa Felícia, já são habilitadas, sendo que a da Vila Prado recebe R$ 170 mil e o do Santa Felícia R$ 100 mil. De acordo com a Secretaria de Saúde, o dinheiro para custear a unidade vinha do investimento das outras e por isso a habilitação é um motivo de satisfação para a saúde pública municipal. Agora a Secretaria vai buscar o credenciamento da UPA do Cidade Araci. E vale destacar também que a unidade lá do Araci é referência para a população dos bairros Presidente Collor, Antenor Garcia, Zavaglia e Eduardo Abdelnur. E atende então cerca de 300 usuários por dia, uma média de R$ 9 mil por mês. Com certeza, André, esse investimento vai viabilizar, portanto, a ampliação do atendimento na UPA do Cidade Araci, desafogando então as demais unidades de pronto atendimento, André. Então uma boa notícia aí para o São Carlense, as unidades de pronto atendimento da cidade vão conseguir aí trabalhar com mais calma e buscar mais atendimentos aí para todo o São Carlense, André. Obrigado, Karen, pelas suas informações. A gente volta a se falar daqui a pouco.